Olá! Hoje nós vamos levar você para o centro do Brasil. Se existe um lugar que fica bem no meio do nosso mapa, esse lugar é a Serra dos Pirineus, e é pra lá que a gente vai. São 12 quilômetros de caminhada, se preparem! A gente vai passar pela Cidade de Pedras, pela Caverna dos Ecos, por um lago de águas transparentes, por cachoeiras, e pelo caminho a gente encontrou um mosteiro zen budista, o casal que criou a primeira reserva de natureza particular do Brasil, a mulher que resolveu cuidar das onças, e ainda vimos igrejas e casarões coloniais tombados pelo patrimônio histórico e experimentamos as delícias locais, ou seja, um pouco de tudo que há de melhor nessa vida. Eu te espero hoje à noite no Globo Repórter.